Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games, trazendo mais um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube E hoje falando pra vocês a minha opinião sobre a Nintendo Direct, que aconteceu há algumas horas atrás, aqui no dia 21 do 6, que é hoje, tá? Aconteceu agora de manhãzinha, era acho que 10 da manhã, sei lá, aqui no horário dos Estados Unidos, 11 horas, alguma coisa assim E vou falar pra vocês o que teve de melhor, claro, no meu ponto de vista, muito pessoal de cada um E com essa Nintendo Direct ficou uma coisa muito clara, eu acho que por mais que somos fãs aí da Nintendo e gostamos de jogar Nintendo Switch Ficou bem claro que o Nintendo Switch já está queimando óleo, já está na hora de fazer o motor, na hora já de trocar, de fazer uma coisa diferenciada aí Porque ele já deu o que tinha que dar, né? Querendo ou não, o Nintendo Switch foi lançado em 2017 Nós estamos aqui no ano de 2023, ou seja, 6 anos aí que nós já temos o console lançado aí, queimando óleo aí no mercado E já passou da hora aí de ter um novo console a ser anunciado Eu até pensei, né? Eu aqui com a minha pequena esperança de que poderiam falar alguma coisa hoje, mas... Não falaram Bom, vou trazer pra vocês o que eu achei de interessante, vou mostrar os trailers do que eu achei legal aqui E no final do vídeo eu vou dar a nota do que eu achei do evento em geral Bora lá Bem, esse é o primeiro jogo que eu estou trazendo pra vocês É o Detetive Pikachu, né? Um jogo novo do Detetive Pikachu Claro, elementos Pokémon, como sempre Graficamente muito similar aí, eu achei os desenhos aí com Pokémon Arceus É, e já mostrando aí um pouco da idade no Nintendo Switch, né? Poderíamos ter mais qualidade gráfica, mas isso não vai ser levado em consideração Vamos falar só do game Bom, pra quem já jogou Detetive Pikachu e gosta, eu nunca joguei Eu achei que o jogo pode ser interessante Eu achei engraçada essa voz que colocaram aí no Pikachu Parece ser interessante jogar esse joguinho, parece ser um jogo legal Vai sair no dia 6 de outubro Bem, gente, o próximo É, eu tava assistindo, né? Ao vivo o canal Beats and Ups Ele até olhou e falou Ah, deve ser alguma coisa do Nintendo Switch Online Algum remaster, alguma coisa assim, né? Sei lá E aí quando apareceu isso, até eu achei que poderia ser uma sequência de Mario, né? Do Mario Odyssey que a gente teve Poderia ter uma sequência, né? Sei lá, a esperança é a única que morre Mas que foi anunciado que será aí o Super Mario RPG É, que já tivemos aí uma franquia de Super Mario RPG Eu também não tive contato, como disse pra vocês Entrei no universo da Nintendo Faz pouco tempo aí, recentemente, sei lá, uns 3 anos Eu comecei a jogar Nintendo, que eu pude comprar o Nintendo Switch É, mas parece ser bem interessante Eu gosto de RPG, né? Nunca joguei o Mario RPG, mas eu gosto de RPG Então eu me interesso em jogar esse joguinho sim, gente E claro, é uma coisa que o cara do Beats and Ups tava falando O Nintendo Switch, ele mostra a idade dele assim, graficamente Falando pra outros jogos Mas quando é pra falar de Super Mario Ou de Zelda Você vê que ele fica bonito, né? Eu achei muito bonito Muito colorido, assim Muito bom graficamente O jogo aí Esse Super Mario RPG Eu achei que ficou legal Mas quando a gente vê outros jogos Que nem mais pra frente a gente vai falar de outros jogos Você vê que já diz a idade aí do console E já tá meio que já queimando óleo, né? Mas esse jogo com certeza Eu me interesso e pretendo jogar sim Esse Super Mario RPG Eu pretendo jogar Gostei dos elementos aí do jogo É... Eu achei bem interessante Vai sair no dia 17 de novembro de 2023 E aqui eles anunciaram, galera Que vai ter um jogo da Peach Tá? Vai ter um jogo da Peach E eles não falaram muita coisa Assim... Na verdade não deram nenhum detalhe E só mostraram que vai ter um jogo Com ela como protagonista do game Não teve mais nenhuma informação De data De nada De quando vai sair Se ano que vem Nada Não falaram nada Só mostraram esses... Os dois aí mostraram Falaram, mas não falaram mais Assim... Novas informações Vão vir a seguir E logo na sequência Mostraram o Luigi Mansion Né? É o Luigi Mansion Dark Moon É uma versão aí Né? Uma remasterizada de novo O que que não faz, né? Na minha opinião aí, galera O que que não faz um... Uma sequência do Luigi Mansion 3 Que fosse o Luigi Mansion 4 Né? Fica só em remaster Refazer algum jogo Eu... Não sou a favor disso Mais respeito Quem curte Mas... Custa fazer uma... Uma sequência De um Mario Odyssey Uma sequência De um Luigi Mansion Para um Luigi Mansion 4 E assim como outros jogos Que a gente vai chegar lá Bom, gente Aqui que o Nintendo Switch Mostra um pouquinho Da sua idade Esse é o Batman Que vai ser lançado Por Nintendo Switch Você vê aí Graficamente Claro A gente entende Que o Nintendo Switch Não é focado Em performance De alto nível Não Nós estamos falando De um videogame 2017 Já tivemos aí Lançamentos De novas gerações Há tempos Mas aqui a gente Consegue ver Que aqui ele já O Nintendo Switch Já tá cansado Tá falando Tô cansado, cara Tô cansado Já tá na hora Já de um novo De um novo console Né? E vai ter todos Pelo que eu entendi É... Vai ter bastante coisa Pra jogar Arkham Knight Arkham... Outras versões aí Do jogo As DLCs Tudo essa parte De... Pro Nintendo Switch Vai sair pro Nintendo Switch Pra quem não jogou Em outras plataformas Né? E quer jogar No Nintendo Switch É só tem o Nintendo Switch Como console Tá aí Uma oportunidade Lançamento aí Vamos ver Quando vai ser o lançamento Aqui Ele vai Falar aqui no final Arkham Trilogy Vai sair É... In Fall De 2023 Aqui In Fall Seria Outono De 2023 Aqui Outono Aqui Fica Por volta Ali de setembro Então eu creio Que mais ou menos Essa é a mesma data Que sai aí Worldwide No mundo todo Então mais ou menos Eu chuto aí setembro Esse aqui É o trailer Do Pinkman 4 Que vai sair Agora mês que vem É... Eu já tinha falado Num outro vídeo Acho que eu fiz De Nintendo Direct Eu falei com alguém No Instagram Alguém falou Cara Dá uma chance Pro jogo Que o jogo é legal Parece ser interessante Realmente o jogo Eu acho que foi um highlight Eu fiquei com esse comentário De um inscrito E ele falou Cara É um bom jogo Dá uma chance Pra jogar E aí eu falei Pô Vou ficar acompanhando Mais sobre esse jogo Vi o trailer E vi que vai sair Uma demo Desse joguinho aí No dia 28 Agora de junho Vai ter a demo Desse joguinho Pra jogar Então vai ser interessante Pra ter o primeiro contato Já teve os outros O 1, 2 e o 3 Eu não joguei Não tive essa experiência Então vai ser interessante Ter essa demonstração Pra jogar Aí no dia 28 Desse mês Então pra quem quiser Aí tem a oportunidade De jogar É como falei pra vocês A demonstração Sai no dia 28 É a versão De demonstração E o jogo Vai sair no dia 21 de julho Galera Quem quer Adquirir o Pikmin 4 Né Pikmin 4 Sai no dia 21 de julho 2023 Então tem quase Um mês aí Entre a demo Que vai sair agora Dia 28 de junho Até o lançamento No dia 21 de julho Agora vocês vão me desculpar Eu gostei muito De ver Metal Gear Solid Master Collection Eu Amei De verdade Eu joguei Metal Gear Lá no Playstation E Gente Com certeza Eu pretendo jogar De novo Aqui No Nintendo Switch Por conta de ser O portátil E tal Enfim Quando a gente gosta Da franquia Não tem jeito E eu joguei Isso lá no O 2 No Playstation 2 O 3 No Playstation 2 E o 1 No Playstation 1 Vai ter as versões Mais antigas Também Eles colocaram Então Master Collection Então tem o Solid Snake Essas versões Mais antigas Para jogar Também Esses eu não joguei Snake Revenge Então pelo que eu entendi O que foi mostrado Na Nintendo Direct Você pode pegar O Master Collection Que vai vir Todos esses games Ou você pode Comprar Separadamente Cada joguinho Para você jogar Vamos supor Ah eu quero só O Metal Gear Solid 1 Então você consegue Comprar Pelo menos Foi o que eles falaram Apresentaram Na Nintendo Direct Mas tem o Master Collection Vem tudo Acho que de repente Se o preço for em conta Mas dia 24 de outubro De 2023 Estará disponível E as Pre-orders Já estão abertas Para quem curte Fazer Pre-orders Quem acha interessante Está aí A possibilidade Bom galera Foram adicionadas Mais novas pistas No Mario Kart 8 Deluxe Aí que eu falo Para vocês Por que não Sei lá Lançam o Mario Kart 9 Com algumas coisas Diferentes Umas Umas coisas Inovadoras Eu imagino Que de repente Eles estão fazendo isso Porque eu estou esperando Que no ano que vem A Nintendo vá Anunciar um novo Console Ela anunciou Novos Personagens Já do 3DS Do GameCub E esse do Mario Mario Kart Tour Também vai ter um personagem Para jogar E uma pista nova Pelo que eu entendi Mas Acho que falta Coisas novas Eu acho Que poderia ter Mais Mais coisas Até um novo Game E vai estar disponível No verão de 2023 Seria agora Nos próximos meses Outra coisa Que eles mostraram Também que eu gostei Foram os Amiibos Novos Amiibos Do Legend of Zelda Tears of the Kingdom Eu falo demais Joguei demais Amei Jogo excelente Maravilhoso Um dos melhores jogos Que eu já joguei Já fiz análise Já trouxe aqui Para o canal E eles vão trazer Além do Amiibo Que teve Do Tears of the Kingdom Esse aí Que está difícil De encontrar Pelo retail price Vai ter agora Um da Zelda E do Ganondorf Também disponível Vai ser Disponível Nos holidays Nos feriados Eu creio No final do ano De 2023 E também deve ser A mesma loucura Tá gente De quem comprou Comprou Quem não compra Depois vai pagar Um preço Lá na lua E a última coisa Que eles anunciaram Que eu achei Bem legalzinho Esse novo Super Mario Um modelo Antigo Como se fosse O Super Mario World Para quem jogou Lá no tempo passado Agora make em 2D Chamado Super Mario Wonder É O Beats and Apps Ficou bem confuso Ele achou até Que fosse outra Produtora Que estivesse fazendo Mas eu achei Bem similar Assim Com uma melhoria gráfica É claro Como disse para vocês Os jogos do Mario Zelda Tem aí Pokémon Até Pokémon Não vou dizer muito não Porque os Pokémon Estão meio fracos Em relação a gráfica Mas a parte De Super Mario Ele fica muito bonito No Nintendo Switch Eu achei que está Muito bonito também Gostei bastante Do trailer que vi É aí um Super Mario 2D Bem clássico De quem jogou Nos anos 90 Quem tem uma idade Como eu Seus 25 30 Eu já estou com 34 Mas vai lembrar Que jogou Super Mario World É bem similar Eu achei Que com elementos Mais atuais No jogo E eu me interessei Com certeza É um jogo Que eu me interesso E vou jogá-lo Sim Tem algumas coisinhas Novas aí Como eles mostraram Mostraram bastante coisa O trailer está até Bem legal Bastante coisa legal Do gamezinho Trocaram umas coisas Uns adicionais Super Mario Bros Wonder Bem similar Lá O Super Mario World Lá Parte dos mapas E tal Vai ter Outros personagens Para você conseguir jogar Eu achei interessante E você vai conseguir Jogar multiplayer também É Eu creio que vai ser Bem divertido Tá gente Eu Interessei bastante E com certeza Vou jogar Para mim Acho que foi Um dos melhores Anúncios Que eles Colocaram Na Nintendo Direct Esse aqui sim Seria Um novo jogo Pensando dessa forma Da minha reclamação De não ter feito Sequências Esse aqui sim Seria Um jogo Diferente Um jogo novo Super Mario Bros Wonder Dia 20 de outubro 2023 Bom galera Levando em consideração Teve muita coisa O evento Durou bastante Mas Eu separei para vocês Aqui Teve outras coisas Também Se vocês quiserem assistir Creio que Vocês conseguem Lá no site da Nintendo Assistir o Direct E ver aí O que teve de legal Eu mostrei O que mais Me chamou a atenção Como eu disse Para vocês No começo do vídeo Mostra bastante A idade Do Nintendo Switch Mostrando que Já está na hora De ter um novo console Está na hora De lançar um novo console No mercado O único Novo lançamento Que mostrou Que pode ser Super Mario Wonder Que parece ser Bem interessante Com certeza Pessoas Como falei Que jogaram os anteriores No modelo 3 2D Vai gostar E provavelmente Jogarão também Mas o Luigi Mansion Eu achei que poderia Ter um novo Poderia ter uma nova história Um novo desenvolver Assim como eu esperava Também De repente Um Super Mario Novo Também Um Odyssey Novo Odyssey 2 Alguma coisa Diferente Mas é Creio que isso É uma estratégia Para aguardar Para o próximo ano Que na minha opinião Vem um novo console E aí Novos jogos Um Mario Kart 9 Um Odyssey 2 Enfim Quem sabe Eles começam a trabalhar Também no novo Zelda Claro está muito cedo Para falar de algum novo Zelda Muito muito cedo Acabamos de ter O lançamento do Zelda Mas vamos ver O que o futuro Aguarda para a galera Que curte Nintendo Eu também fico aqui Ansioso para saber Queria ver Sobre um novo console Era isso que eu estava Esperando ver Mas claro Quem sabe Até o final do ano Eles asmonciam Alguma coisa Bom Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Maroto esperto E se inscreve no canal Muito obrigado Valeu Fui